Estou aqui na cozinha, doutor Marco na cozinha, pra gente fazer um vídeo sobre... que é um suco maravilhoso, o suco de cenoura, maçã e kiwi. Um suco funcional, que tem propriedades quimio-preventivas contra o câncer e quimioterápicas. O que significa isso? Um suco tem uma propriedade quimio-preventiva, é porque na composição dele existem moléculas que têm poder farmacológico. Aliás, essa é a definição básica dos alimentos funcionais. São aqueles que possuem moléculas que têm ação farmacológica sobre o nosso corpo. Ou seja, comida é remédio. E como disse Hipócrates há 4.500 anos atrás, faça do teu alimento teu remédio. Gente, eu sou Marco Menelau, médico, pesquisador, cientista, e vou agora começar esse vídeo mostrando a vocês, na prática, como fazer esse suco com cenoura, kiwi e maçã. Pra isso, você precisa ter uma centrífuga. Vou mostrar os detalhes daqui a pouco. Antes de tudo, eu vou pedir pra que você agora faça tua inscrição no canal. Se você não é inscrito ainda, tem um botãozinho vermelho. Clica no inscrever-se e também no sininho pra você receber as notificações de quando eu tô ao vivo ou quando eu tô com um vídeo novo como esse maravilhoso. O ideal é que você tenha uma centrífuga, mas você pode fazer também no liquidificador, tá? Aqui você vai ter duas maçãs, duas maçãs orgânicas, por isso eu não vou tirar a casca. Mas se você tiver maçã sem ser orgânica, tire a casca. Mas antes, coloque ela de molho, certo? Em um litro de água com 20 gotinhas de Lugol, a 5%. E aqui você vai ter a fruta já sem a maior parte dos agrotóxicos, tá? Então você vai ter aqui essa fruta, são as duas maçãs que são orgânicas, e por esse motivo eu não vou tirar a casca, tá? É com a casca e tudo. Se você usar um liquidificador, tem que ser poçante pra poder bater aqui a maçã, né? Você pode usar o liquidificador ou a centrífuga. Na centrífuga, é o que eu vou fazer, é na centrífuga, tá bom? Aqui tem 5 kiwis descascados e 2 cenouras já raladas, tá certo? Tudo orgânico de preferência. Essa aqui, gente, é uma centrífuga, tá? É uma centrífuga da Britânia, é a centrífuga 1000, Britânia 1000, tá? É muito boa, muito prática. Aqui você coloca o suco aqui por cima, tá? Aqui do lado de cá vai sair a casca e aqui do lado direito vai sair o suco, tá? É muito prático, é muito simples, é muito fácil, ok? Bem, gente, então vamos fazer o suco, né? Como é que a gente faz? A gente vai pegar primeiro as maçãs, vamos cortar as maçãs, ok? Pela metade aqui e vamos retirar a semente dela. Não é muito interessante ficar com a semente, não. Então a gente tira a semente da maçã, tá no meio, tá? Vamos cortar a maçã em duas bandas para poder caber também aqui no receptáculo aqui da centrífuga, tá bom? Então eu gosto de partir em um quarto de maçã, todas elas, para poder ficar mais fácil. A gente vai ligar a centrífuga, tá? No máximo. Vamos cortar a cenoura também em duas. E vamos começar por aqui, né, gente? Vendo aqui como é fácil. As maçãs agora. E aqui o suco saindo do outro lado, né? Colocar agora aqui o Kiwi. Para terminar. Pronto, gente. Terminamos, o suco ficou pronto, tá? E deve estar uma delícia. Além de ser funcional e ter várias propriedades terapêuticas, também é delicioso, tá? Pronto, gente. Estamos aqui com o nosso suco prontíssimo. Vê que coisa linda, não é maravilhoso? Olha que lindo, gente. Agora é só saborear, né? Tem coisas na vida que são muito saborosas e são muito boas para a saúde. Eis aqui uma delas, tá? Aqui você tem propriedades quimio-preventivas e quimioterápicas. O que é uma propriedade quimioterápica? Tem substâncias aqui dentro que vêm da cenoura, do Kiwi, uma vitamina PQQ, por exemplo. Que vêm da maçã também, como os compostos fenólicos, os flavonoides, a quercetina. Que vão contribuir para evitar o câncer. E vão contribuir também para matar a célula cancerosa. Vai induzir apoptose de células cancerosas. Tudo isso, gente, comprovado cientificamente, tá? Então, isso aqui é um suco quimioterápico, quimio-preventivo. Vai prevenir o câncer e vai ser muito bom para quem tem câncer também. Aqui, pode fazer esse suco aí. Quem tem câncer pode fazer duas vezes por dia até. E quem não tem câncer, pelo menos umas três vezes por semana deve estar consumindo um suco desse. Pode fazer também o suco no liquidificador, tá? Faz tudo no liquidificador, bate bastante. Agora tem que coar. Você não pode fazer esse suco e não coar. Tem que coar o suco, tá? No coador normal e consumir. Ok? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Agora eu vou saborear o suco, né? Até logo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.